E agora a gente respira fundo para falar da morte de Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil. Infelizmente morreu hoje aos 77 anos em São Paulo. A informação foi confirmada pela assistência da cantora. Ela tinha dado uma pausa ali nos shows, depois de passar por uma cirurgia para retirar um nódulo no nariz. A causa da morte, até o momento, não foi divulgada. Relembrando um pouco aqui a história da cantora, Maria da Graça Costa Pena Burgos, mais conhecida como Gal Costa, nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador. E foi a voz de clássicos da MPB como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total. Ao todo, foram 57 anos de carreira. Carreira começou ali em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Na longa carreira, Gal lançou mais de 40 álbuns, entre discos de estúdio e ao vivo. E além de rodar pelo Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa, prevista para novembro. Ela deixa o filho Gabriel, de 17 anos, que inspirou o último álbum de inéditas. Esse último álbum, inclusive, ela lançou a música Nenhuma Dor, em 2021, quando Gal regravou músicas como Meu Bem, Meu Mal, Juventude Transeada e Coração Vagabundo, com cantores como Seu Jorge, Tim Bernardes e Criolo. Hoje, mais cedo, nosso querido Luiz Prisco, editor de entretenimento, entrevistou o pesquisador da música brasileira, Rodrigo Faor. Ele contou um pouco da importância de Gal Costa para a música brasileira e nós separamos um trecho dessa entrevista. A gente vai ver um pouquinho de Gal numa Daniela Merck, no Mivete Sangalo, na nova Marina Sena, sabe? E na Marisa Monte, como a gente vai ver um pouco de Carme Miranda em Gal e todas as outras que vieram depois, dessas originais. O repertório da Gal também sempre foi muito forte. É uma quantidade de músicas importantes que ela lançou e que estão no nosso imaginário, de quem gosta realmente de MPB, que é um negócio impressionante, né? E fora disso, uma outra coisa que eu sempre digo, sempre falei isso, que a Gal sempre é diferente de todas as outras, é que ela conseguia cantar as músicas mais singelas, as músicas mais vanguardistas, com a mesma propriedade. Porque, às vezes, a cantora, quando ela tem uma certa substituição, quando ela vai cantar uma música muito singela do povo, sabe? Ela, às vezes, não consegue transmitir essa singeleza. E a Gal conseguia, tanto cantando Chululu, uma canção de Niná, que a mãe dela cantava para ela, que ela gravou no cantar, quanto uma música de super vanguarda, por exemplo, Cultura e Civilização, que ela gravou na época da Tropicália, ou Vaca Profana, ou Neguinho, Recanto Escuro, entende? Assim como ela podia cantar uma música jazzística, como ela gravou, I Did The Know What Time It Was, assim como ela podia cantar um forró, como O Gosto do Amor, que ela gravou com Gonzaguinha. Quer dizer, em todos os gêneros, ela conseguia cantar bem. Ela conseguia convencer nós que estávamos do outro lado, entende? Então, isso é uma grande qualidade. Eu não sei se tem outra cantora do Brasil que conseguiu isso em tanto gênero, assim, sabe? Convencer em tanto gênero.